Tenente, estudei a teoria, mas agora vou fazer os exercícios de provas antigas. Você acha melhor pegar as provas mais antigas ou as mais recentes? Fales, depende. Se você estudou pela primeira vez a teoria... Eu acabei de ver a teoria aqui de estequiometria. Aí eu vou pegar provas anteriores. O que acontece, meu filho? A prova anterior, ela não tem só questões de estequiometria. Você sabe muito bem disso, porque ela tem questões de outras matérias dentro da disciplina química. Então isso é uma primeira coisa. Segunda coisa, se é a primeira vez que você está vendo aquela teoria e você já pula para o nível de questão, de prova, isso quer dizer o quê? Que você... Imagina aqui, você foi para a sua primeira aula teórica da habilitação, lá para dirigir. Você saiu da aula e já quer dirigir uma carreta bitrem. O que vai acontecer? Você vai matar todo mundo e vai se matar, meu filho. Então, não é assim que funciona. Você não sai da teoria... Na primeira vez que eu vi a teoria, você não sai da teoria e já vai para nível prova anterior. Você tem que começar, meu filho, com exercícios simples, aqueles exercícios ridículozinhos, sabe? Aí o que acontece é que muitas vezes vocês não têm paciência. Vocês já querem ver a teoria pela primeira vez e já querem fazer prova anterior do Ita, porque, porra, o cara lá do grupo falou que ele é foda e eu tenho que ser foda que nem ele. É isso que pode vocês. Então, tem que ter paciência, meu filho. Se você não tem paciência para ir, ó, para ir, ó, crescendo devagarzinho, né? Crescendo a sua base, crescendo o nível dos exercícios que você faz, você não consegue progredir. E aí Se inscreva no canal.